Eu fiquei até os 12 anos morando aqui, é? Ó, pra você ter uma... O que abriu a cerveja? Eu abri. A sua tava aberta? A tua não tava, né? A minha tava, é a sua. Ih, você tá ruim já. São bebos, parece? Quento. Até não ver o fim não passa. Lá embaixo. Fica lá no meio. Vem lá embaixo, abre aí. Casa do Drácula. Olha o boy. Mansinha, né? Já vai. Olha onde estourou. Já vai. Vai, vai, tem. Oi. Oi. Lá mais ou menos, assim, ó. Terei que dar a volta assim, ó. É. Acertumado já, né? Parece que estourou a cerca lá, ele vai dar uma roiadinha. Olha o ventania que tem aqui, hein? Olha o ventania que tem aqui, hein? É, ó. É. É, ó. Arruma mais ou menos. Amanhã cedo, né? Vem aí, arruma direito. Escada. Escada. Que coisa, né, rapaz? Meu tio plantou café ali, ali. Na área ali, na área ali, ó. Ele gosta, né? Do café novo ali, né? Café novo. Com certeza. Olha lá. E aí, ó. E aí, diz que o carro, da meia-noite, o relógio começa a funcionar aí. Nossa, como que é sítio, né, rapaz? Aqui, se quisesse, nego, morar, ó. Casa do Thiago lá, ó. Só vê o teado. É uma casa boa pra morar, quem quiser. A nossa aqui, outro sítio ali, o sítio do Cois. Mas quem que vai querer morar aqui, André? Fala pra mim. É duro, hein? Deixa aberto. Pode deixar aberto, se não dá nada, né? Então, hoje em dia, sítio é ruim por causa disso, né? O que é o tio Landa? Ele tem até a chacrinha dele aí, ó. Não, acho que ele não tá. Não, agora ele já foi embora. Ele vem de manhã, depois já vai embora. De semana ele vem, ele vem. Mas, judiação, né? Meu tio, meu tio falecido, que morou muito tempo ali, ó. Nossa, nossa. É, o tempo, pá. O tempo. Aí, ó. Ele tá gravando. Bom, gente, eu quero ver aquela baleia orca subir em cima dessa marina. Aquela orca safina. Aquilo vai despencar tudo pra lá. Fabinho? É. É dó, viu? Fabinho! Ô, Fabinho! Aí, ó. Quebra-gai. Tá bom. Pode ver, a maioria tá bom. Como que caça? Só puxar. Tem um que tá aberto. Esse tá bom. Tá? Mas a maioria tá bom. Tem nada. Tá bom. Tá bom. Se você puxar, fica lá. Olha lá, fica o coiso, ó. Olha lá, você puxou, ficou o coiso ali, ó. E aí, caralho. Baixasse aquele gai lá, hein? O peão lá, não diz que é bom? Que sobe, não... Não, Fabinho! Deixa ele. Vem cá, ô, baleia assassina. Olha lá, leitão! Leitão! Orca, Safi! Ele não sabe apanhar o tamarindo, viu? Ele arranca e puxa, fica tudo o coiso... Não, não. Ei, que coisa de louco. Como é que é? Só que você quebrar o altarinho dele, rapaz. Como é que é? Ué? Não, mas é aqui, vixi. Tem muito bom aí, fio. Vixi. Ó, tem que pegar aquele graúdo lá em cima, ó. Ó, aqueles gaios ali, ó. Como é que é? Você não disse que é o altarinho, hã? Subir você consegue, só que você tem que ter coragem. Uma vez, sabe o que eu fiz, André? Subi esse gai e quebra comigo. Ó, eu subi lá em cima e ia jogando de lá pra cá. Pera aí, o dia que eu vou subir lá, por favor. Dá pra subir, 50, sim. Pera aí, já fui. Você vai ver. Aí você vai ter lucro. Aí você vai jogando pra cá. Joga pra baixo, ele fica lá embaixo catando. Porque aqui, ó, fica o ruim. Ó, se ele subir nesse gai aqui, conseguir subir nesse gai, esse gai baixa. Aí dá pra pegar. É, se eu quiser subir, eu achar o gai, dá pra pegar bastante. Deixa eu filmar o tombo, vai. Isso que é? Ixi, vai dar trabalho pra árvores. Não tem, não tem mais não, não é? Imagina. O que que você vai? Aqui mesmo, nesse gai você tem que tentar subir. Você vai ter que fazer uma... Ó, tem uma escada, meu pai falou lá, viu? Não tá. Tá dentro. Vou pegar uma palete aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui, ó, uma escada. 1x0, pai. Aí. Sapão. Olha o sapão. Olha lá. É, aí você tem que ir. Olha lá. E aí, aí. Obrigado.